E agora a Fórmula 1. O domingo para os brasileiros da Fórmula 1 terminou com um gosto amargo que não era sentido há algum tempo. Após uma bela largada, quando superou Fernando Alonso e Sebastião Vettel, assumindo a liderança do GP da Alemanha, Felipe Massa segurou bravamente a pressão do companheiro de equipe. Resistiu aos ataques no espanhol, mas não ao recado que veio pelo rádio. Na 49ª volta, a 18 do fim, a Ferrari se intrometeu na briga. O efeito foi imediato. Massa quase parou o carro na pista para ceder deliberadamente a liderança da corrida a Alonso. Com a ajudinha da equipe, o espanhol venceu o GP em Hockenheim, seu segundo triunfo nesta temporada. O brasileiro chegou em segundo, seguido por Vettel da RBL, que completou o pódio. Para completar o constrangimento, Massa ainda ouviu no rádio outra mensagem do engenheiro, se desculpando pelo incômodo. Boa decisão, disse ele. Temos que ficar assim agora. Desculpe. Após a prova, Alonso cumpriu o protocolo, subiu no carro para comemorar, se dirigiu à Massa. A recepção do Brasileiro foi fria, com tapinhas protocolares. A Ferrari foi multada pela FIA em 100 mil dólares, mas parece que não vai aprender a lição. O episódio revive o GP da Áustria em 2002, quando Rubens Barrichello chegava para vencer a prova e a mesma Ferrari mudou o rumo das coisas. Na ocasião, o piloto brasileiro foi obrigado a frear bruscamente nos últimos metros para a ultrapassagem do companheiro Michael Schumacher. Barrichello, aliás, chegou em décimo segundo na prova de ontem. Após o GP da Alemanha, o campeonato continua com Luiz Helmholtz na liderança, com 157 pontos. 15 à frente do companheiro Justin Button, 19 à frente Mark Webber e Sebastian Vettel, a dupla da RBR. Com a vitória, Alonso subiu para 123 pontos e se aproximou da briga pelo título. Massa é oitavo com 85 pontos.